O dinheiro chegou com dificilância, o jeito de sempre chegar O viola de um jeito mais quente do que sempre acostumado E não maldiz-se a vida tanto quanto era o seu jeito de sempre falar E nem deixou a sola um canto pra seu grande espanto Orbitou a trauda Então ela se fez bonita, ficou muito bem, não queria ousar No seu estilo de contado, sem o mar guardado de tanto esperar Depois os dois deram-se os braços, como muito tempo não se usava lá E cheios de tempo e graça foram para a praça E começaram a se abraçar E ali dançaram tanta dança, que a visibilidade ainda desvendou E foi tão da felicidade que toda cidade desvendou E foram tantos beijos ricos, tantos gritos ricos E o som não se ouvia mais E o mundo ouviu E de um além e sem E nem deixou a vida teknória E a tristeza